Qual o objetivo de Satanás hoje, principalmente a respeito do assunto sexo? Ele quer trazer esse assunto às crianças cada dia mais novas para que seja imprimido já no coração, nas mentes das crianças, esse assunto antes que elas tomem conhecimento do que é certo e errado. Então elas já terão feito a escolha errada antes de atingirem a maturidade, antes de atingirem a época realmente que era a época de elas aprenderem sobre esse assunto e desenvolverem esse assunto. Por isso o investimento em massa de Satanás na educação sexual das crianças desde novinhas cartilhas do governo foram distribuídas e foram feitas com o objetivo exatamente de torcer totalmente essa educação sexual bíblica para uma educação sexual demoníaca. Então nessas cartilhas vinha aí, por exemplo, ensino de os pais masturbar os seus filhos quando recém-nascidos, depois de sete meses, começaram a masturbar os seus filhos. Nessas cartilhas vinha aí ensinando rapazinhos aí, jovem com jovem, o homem com o homem, tendo sexo, moça com moça, menina com menina, vinha aí ensino de masturbação, vinha ensino aí de sexo anal, vinha aí ensino de sexo com animais, que é bestialidade condenada pela Bíblia. Então todos esses ensinos estavam sendo distribuídos aí, graças a Deus, porque existem aí pessoas que Deus chamou e colocou aí lá no governo, existem pessoas que Deus colocou lá nas altas camadas sociais e que vão enxergando essas coisas, vão acordando para essas coisas e estão sendo usadas por Deus para combater esse tipo de coisa. Graças a Deus por isso. Esperamos que nas próximas eleições o povo de Deus aprenda a votar, saiba como votar, escolha a família como Deus instituiu, e não essa família que o diabo quer colocar aí no mundo, quer introduzir na sociedade brasileira, na marra mesmo. Então esperamos que na próxima eleição o povo de Deus saiba votar. Então como é que você vai votar numa pessoa que é divorciado? Como é que você vai votar numa pessoa que não dá valor à sua família? Como é que você vai votar numa pessoa que apoia casamento de homem com homem, mulher com mulher? Como é que você vai votar numa pessoa que apoia aí lesbianismo, homossexualismo, que apoia aí o sexo anal, sexo oral? Como é que você vai apoiar uma pessoa dessa? Então não apoie ninguém, não vote em alguém que é antifamília bíblica. Então você saiba escolher da próxima vez para não fazer o que fizeram. Colocaram lá pessoas que são antibíblicas e lutam contra tudo que é santo, tudo que é de Deus. A arma que Satanás tem usado muito é o quê? É dar livre acesso para essa exposição sexual cada dia mais precoce, antes da hora. Então, se um pai, por exemplo, compra um computador e coloca uma internet lá no quarto de uma criança, ele está colaborando com pelo menos 50% da morte espiritual do seu filho e da sua criança. Porque o acesso a essas coisas é muito fácil, muito simples. Por falar nisso, existe um controle. Você peça a alguém que entenda de computador, de internet, existe pelo menos para controlar pelo menos um pouco isso aí, esse acesso a esse tipo de coisa na internet. Existe um controle dos pais aí da internet. Procure alguém, pegue sua orientação, vá lá e coloque. Lá tem um controle que vai pelo menos diminuir o acesso à pornografia, a sites pornográficos, as figuras pornográficas. É um controle familiar que tem lá no computador. Você vai entrar lá em painel de controle e você vai ver lá que existe um controle para os pais. Então você vai melhorar um pouco isso aí. Mas nunca coloque um computador no quarto com a internet lá para o seu filho. De jeitinho, não faça isso. Você estará ajudando na condenação do seu filho, no afastamento do seu filho de Deus. Cuidado com isso. O computador tem que ser na sala e tem que ter horário para ser usado. E tem que ter fiscalização dos pais. Tem que estar sempre alguém passando perto, olhando. Cuidado, muito cuidado, controle. Isso é muito perigoso. É muito bom para pesquisa, ajuda as crianças a se desenvolverem, a ter informação. Embora tenha excesso de informação. Mas muito cuidado. As crianças estão se tornando escravas do computador. Só sabem ter amizade se for no computador. Só sabem conversar se for no computador. Estão aí olhando páginas pornográficas. Estão aí tirando roupas e se mostrando para os outros pela internet. Estão aí passando informações sigilosas da família para os outros pela internet. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Controle isso aí. Faça isso antes que seja tarde. Controle. Olha, já existem muitos casos de pessoas viciadas em jogos pela internet, pelo computador. E muitos casos até de obreiros que estão viciados em pornografia pelo computador. Infelizmente. Então, você tem que ter aí um controle muito grande. Se você quer usar computador, quer usar internet, você tem que ter um domínio próprio. Tem que estar em comunhão com Deus. Você está sempre orando, jejuando, estudando a palavra de Deus. Para você ter controle. Para você não acessar o que está aí sendo oferecido na internet. Basta um clique. Você está a um clique do inferno. Imagine se Jesus voltar nessa hora que você está aí acessando esse tipo de coisa. Então, tome cuidado. Pais, tome cuidado. Ajudem. Aprendam a mexer na internet. Façam um cursinho. É rapidinho. Você aprende. Use para poder controlar os seus filhos. Número dois aí. Fornicação é pecado. Não querendo Deus que o homem vivesse só. Deu-lhe uma esposa. Gênesis 2, 18. Por isso, o cântico dos cânticos de Salomão exalta o relacionamento sexual. Não entre solteiros. Mas entre um homem e uma mulher devidamente casados. Veja aí. Cantares 4, de 1 a 12. E Carta do Apóstolo Paulo dos Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 25. Isso significa que o sexo antes ou fora do casamento desagrada a Deus. E quem vive na prática do pecado não herdará o reino de Deus. Veja aí. Carta do Apóstolo Paulo dos Efésios, capítulo 5, versículo 5. Então, veja bem. Se o sexo entre homem e homem, mulher e mulher, fosse normal, fosse uma coisa estimulada por Deus, existiria na Bíblia exemplo disso. Deus mostraria lá um homem vivendo com outro homem e tendo relação sexual com um homem. Mas na Bíblia não existe isso. Existe aí um homem tendo relacionamento com mulher. E tendo aí palavras, poesias dedicadas a esse relacionamento sempre de homem com mulher. Quer dizer que não existia isso? Existia. Olha, entre os romanos, isso era para eles normal. Homem com homem, mulher com mulher, era normal. Olha aí. Todo mundo sabe da história, por exemplo, de grandes governantes, né? Alguns falam aí sobre Alexandre, né? Sobre vários homens que foram aí destacados na sua época e que praticavam. Isso é o homossexualismo. Tinha lá o lesbianismo, tinha pedofilia, tinha tudo. Entre os gregos, entre os romanos, isso aí era normal. Mas veja se a Bíblia apoia isso. Vê se algum servo de Deus existe alguma comprovação do que eles viviam em homem com homem, mulher com mulher. Não existe isso. Então a Bíblia não concorda com isso, não apoia isso. Pelo contrário, condena isso. A palavra de Deus diz, não te deitarás com outro homem como se fosse mulher. A Bíblia diz aí, 1 Coríntios. A Bíblia diz aí, Paulo, falando sobre isso também. Falando que nenhum efeminado herdará o rei de Deus. Está aí bem claro. Então tome cuidado, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus e não vai mudar, não. Não é Deus que tem que agradar a nós, se submeter a nossa vontade, nossos desejos, nossas concupiscências, ambições, desejos sexuais ilícitos. Não. Nós é que temos que nos moldar a palavra de Deus. Nós é que temos que obedecer. Ele é que é o Criador. Ele é que é o Senhor. É do jeito dEle, não do nosso jeito. Então Deus deu uma mulher para o homem, não outro homem para o homem. Depois, prazer no casamento. Muita gente acha que o relacionamento sexual entre marido e mulher tem como único objetivo a procriação. Isso é um erro. Na Bíblia encontramos vários textos que incentivam o casal a destrutar das alegrias conjugais. Em Provérbios 5, de 18 a 23, os cônjuges são exortados a usufruir da intimidade matrimonial. Por outro lado, o homem é advertido contra a mulher estranha, a adulta, em seguida incentivado a valorizar a união matrimonial e santa, exaltando sempre a monogamia, a fidelidade e o amor. Então você lê Eclesiastes 9, 9, captares 4, de 1 a 12 e 7, de 1 a 9. Veja aí em Provérbios 5, de 18 e em diante. Olha aí. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atraído por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele pesa todas as suas veredas. Então veja que Deus orienta através da sua palavra que deve haver alegria, amor, deve haver prazer sexual entre o casal, entre o esposo e a esposa. E ele ainda chama atenção. Por que você iria sair fora do seu casamento e arranjar outra fora? Isso é loucura, isso é pecado. E ele diz, olha, os olhos de Deus estão atentos sobre você. Nós pertencemos a Deus. Nós não podemos fazer o que queremos, o que desejamos, o que nosso corpo quer fazer. Não estamos aqui pra agradar o corpo, estamos aqui pra agradar a Deus. E Deus em nós existe através do Espírito Santo que mora em nós. Então devemos agradar o Espírito Santo que mora em nós e não o nosso corpo. Então aproveite, você tem uma esposa, esposa você tem um marido, aproveite, se delicie, se acaricie, se ame, aproveite, tenha um prazer sexual, tenha uma alegria nesse ato sexual. Sejam felizes, pode ver que o sexo causa alegria, felicidade. Pode a mulher estar mais nervosa, mais zangada, depois que ela faz o sexo ela está tranquila, está em paz, alegre, feliz. Os próprios filhos, né, já vê, olha, aconteceu uma coisa de noite, a minha mãe comeceu tranquila, calma, boazinha, alegre, feliz. O sexo é pra isso, faz felicidade, alegria. Agora, vocês tem que saber o seguinte. O homem e a mulher são muito diferentes e eles têm motivos diferentes para fazer sexo. O homem, muitas vezes, ele busca mais fazer sexo quando ele está estressado. Já a mulher precisa estar relaxada, descansada. Então um se completa aí com o outro. Então o homem deve buscar sempre aí preparar esse ato sexual, desde de manhã cedo até de noite. Deve haver essa intenção, essa declaração, né, dessa intenção para a mulher, para que ela se prepare, esteja pronta. Já o homem não tem muito isso. O homem, se nós compararmos, se nós fizermos uma comparação sobre essa motivação sexual, O homem é como aí um forno micro-ondas, né, que esquenta rapidinho. Já a mulher é como um fogão a lenha, que é preciso colocar o fogo e vai esquentando, e vai assoprando aí até que se esquente. Depois que esquenta, fica mais difícil esfriar. Já o homem é como o forno micro-ondas, que esquenta rápido e também esfria rápido. Então são diferentes um do outro. E deve-se entender isso, o homem tem que entender isso, e a mulher deve entender isso também. São diferentes, mas se completam e devem se completar e procurar sempre a felicidade e a alegria um do outro. Na parte 2 nós temos aí o valor da pureza sexual antes do casamento. Então vamos dizer primeiro no Antigo Testamento. A Bíblia exalta a pureza da vida de um jovem. Salmos 119, 9 a 11.